Já Boticabal dá prêmio ao morador que não tiver criadouro da dengue em casa. Foi o jeito que a prefeitura encontrou para tentar controlar a epidemia na cidade. O ambulatório montado exclusivamente para atender os casos de dengue continua cheio. São pacientes que chegam a toda hora com os sintomas da doença. Muita dor de cabeça, dor no corpo, mal estar. Eu não sinto nada bem. Eu senti vômito, náusea, diarreia, dor no corpo e dor de cabeça e febre. Mais de 600 casos já foram confirmados e outros 1.200 pacientes que fizeram o teste aguardam resultado. A epidemia de dengue continua assustando os moradores e os comerciantes resolveram entrar na guerra contra o mosquito. A rádio chama atenção para o problema. Apesar de todos os esforços, os casos de dengue continuam aumentando em Boticabal. Os lojistas fizeram doações e todo dia uma casa é sorteada através do número de registro na prefeitura. Se não tiver o foco do mosquito da dengue, essa pessoa ganha um prêmio da CDL, dos comerciantes de Boticabal. E o seu vizinho do lado direito e o vizinho do lado esquerdo também, se não tiver o foco, também são premiados. Acompanhamos a equipe até a casa de Dona Maria. Os agentes do controle de vetores procuram por toda a casa e não encontram nenhum foco do mosquito. 80% das residências de Boticabal fosse desse jeito, nós não estaríamos vivendo o que nós estávamos vivendo agora, essa epidemia de dengue do município. Limpa todo dia, não deixa não, água parada, nada. Está de parabéns, não foi encontrado nada na casa dela. Até a água que ela coloca para os pássaros é trocada todos os dias. Eles vêm aí, ficam bebendo aí da rua, daquele esgoto, menos ali é limpa. E ali a senhora troca todo dia? Todo dia o velho troca. E aí, olha aí. Muito obrigado.